Emerson Corretora de Seguros Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida E com o seguro empresarial você garante o melhor para a sua empresa Confie em quem tem as melhores opções para você Venha para Emerson Corretora de Seguros Oswaldo Cruz A internet e suas funcionalidades e vantagens Nem só de fake news a rede mundial de computadores é abastecida Muitas vezes as pessoas que sabem utilizar as ferramentas eletrônicas para o bem Conseguem fazer com que muita gente seja sensibilizada E muitos problemas sejam resolvidos É o caso da pequena Isadora Ela nasceu com uma condição rara Assim quando ela nasceu a gente teve um diagnóstico que ela teria acondroplasia O que que é isso? É uma das fases do nanismo E no final do ano 2021 foi aprovado um tipo de medicamento Ajuda a suprir esse gene para a criança conseguir se desenvolver na estatura normal Esta é a realidade da pequena Isadora Rodrigues Vilela da Rocha Ela mora em Tupã, mas o pai, Thiago Vilela, é de Oswaldo Cruz Eles conseguiram que o governo federal repassasse a primeira dose do remédio chamado Vox Zogo A pequena Isadora conseguiu através dos pais na justiça o direito ao tratamento junto ao SUS O sistema único de saúde A gente entrou, conseguimos ganhar esse medicamento Não foi julgado ainda A gente conseguiu uma decisão Eliminar, né Thiago? Isso, a medida liminar Virou o ano Se uma segunda-feira à tarde chega em casa aqui o cara com uma caixa no isopor grande pra caramba Ó, esse remédio da sua filha Isadora e tal Aí que eu peguei que eu vi o nome e falei Meu Deus, e agora? O cara falou Aqui a gente está no isopor com umas placas de gelo e tal Aguenta 72 horas Mas, depois vocês têm que pôr, né? Num lugar certo Eu falei, caramba, e agora? Aí, corremos atrás Peguei uma geladeira da minha tia, minha de Oswaldo Cruz Daria pra colocar na normal Mas, ela não suporta o nível médio de refrigeração Era necessário a compra de uma geladeira especial Dessas de vacina E que, através de uma vaquinha eletrônica Em menos de 24 horas O valor foi atingido E agora, eles vão conseguir comprar a geladeira A gente conseguiu a meta da vaquinha Muito obrigado mesmo A todo mundo que doou De coração mesmo A todos os amigos Aos amigos dos amigos Aos que não eram amigos, agora é amigo Muito obrigado A todo o pessoal do Instagram WhatsApp, Facebook Enfim, a todo mundo A gente vai deixar ela rolando até de noite ainda Porque tem algumas taxas Pra a gente conseguir sacar o dinheiro Então, a gente precisa recolher essa taxa também Mas, muito obrigado De coração Muito obrigado mesmo Oi! Uuuh, ee-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-